Três mudanças na Seleção Brasileira, Marquinhos confirmado de capitão para o jogo de amanhã contra a Seleção Peruana. Dorival Júnior em coletiva rebate aos críticos da Seleção Brasileira. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta segunda-feira aqui diretamente do estádio Mané Garrincha local. Do treinamento da Seleção Brasileira, o último treinamento hoje e também o local da partida de amanhã contra a Seleção Peruana. Mas antes, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, galera, não perca tempo. Botão aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela Seleção Canarinho. Sem mais delongas, vamos aqui às informações de você estar acompanhando o último treinamento da Seleção Brasileira, diretamente do estádio Mané Garrincha, em preparação para esse jogo valendo pela décima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil que busca agora uma sequência de vitória, venceu o Chile por 2x1 de virada, gol do Igor Jesus e do Luiz Henrique, e agora busca uma sequência para esta chamada do Dorival de aceleração de processo para o ciclo da Copa do Mundo que falta em menos de dois anos. Com isso, o técnico Dorival Júnior confirmou em coletiva hoje à tarde, três mudanças na Seleção. Wanderson no lugar do lateral direito Danilo, Gerson no lugar do Lucas Paquetá e Bruno Guimarães também de titular nessa partida fazendo meio de campo com Gerson. Daqui a pouco vou trazer para você a escalação da partida de amanhã, portanto, definida pelo Dorival. Na coletiva de hoje, o Dorival demonstrou e confirmou essas três mudanças para o jogo de amanhã, terça-feira, às 9h45, horário de Brasília. Segundo o treinador Dorival Júnior, o lateral direito Wanderson, que entra na vaga do Danilo, e o Bruno Guimarães, que vai ocupar a vaga do André, ex-fluminense, e o Gerson do Flamengo, substituindo o Paquetá, que está suspenso. Lembrando que, pela suspensão de Paquetá, o técnico Dorival Júnior pôde convocar de última hora o Matheus Pereira, que foi um jogador, inclusive, na coletiva, muito elogiado pelo técnico Dorival. Vale ressaltar esse detalhe. Eu mesmo o questionei em relação à minutagem, à oportunidade para o Matheus Pereira, o quanto ele visa aproveitar esses jogadores novos, como o próprio Estevam, que está se recuperando de lesão, o próprio Hendrick, o Savinho, como temos observado o aproveitamento do Dorival a esses jogadores. É uma responsabilidade, até porque é um ciclo curto para a próxima Copa do Mundo de 2026. E ele falou que, tendo sim uma chance, ele vai dar uma minutagem para o Matheus Pereira nessa partida importante, valendo pela décima rodada das eliminatórias da Copa contra o Peru. Porém, vamos aqui ao time titular ensaiado pelo Dorival e confirmado pelo treinador na tarde de hoje, goleiro Ederson, Wanderson na lateral direita, Marquinhos, capitão, fazendo a dupla de zaga com o Gabriel Magalhães, o zagueiro do Arsenal, na lateral esquerda, Abner, Bruno Guimarães e Gerson fazendo o meio de campo, e o Rodrigo, Rafinha e Savinho e Igor Jesus como centroavantes da seleção. Esse é o ataque. Pelo que nós observamos nos treinamentos, é até uma informação muito importante do nosso querido e amigo Marcelo Marinho, da Litoral News, depois você pode até conferir com mais detalhes a explicação do Marcelo no vídeo, que ressalva sobre essa questão do treinamento da seleção brasileira, onde muitas das vezes o Savinho pode ser utilizado pelo meio, como também o Rafinha, que é algo que ele vem sendo utilizado até mesmo no Barcelona. O técnico Dorival ensaia, portanto, um time ofensivo, atacando numa linha de sete, até mesmo para buscar melhorar o saldo de gol e também aproveitar a fraqueza, as deficiências da seleção peruana e, de fato, consolidar. Acredito que o trabalho do Dorival, diante de uma vitória importante contra o Chile e também amanhã uma vitória contra a seleção peruana, pode consolidar mais o trabalho do Dorival, diminuir um pouco a pressão e, claro, dar mais tranquilidade para os próximos trabalhos, a próxima data FIFA, que será em novembro. É, e tudo indica que vai ser no território baiano. E segundo informação também do nosso amigo Marcelo, da Litoral News, que está aqui com a gente acompanhando o vídeo, há sim uma chance do Neymar, inclusive, galera, está sendo convocado para a próxima data FIFA. Então fica essa expectativa também do Neymar junto aí da seleção brasileira. Vamos aqui às aspas do técnico Dorival Júnior em relação ao lateral Wanderson, que tem um poder de ataque importante, onde podemos encontrar um equilíbrio no setor. A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante. É um jogador com muita experiência, que nos ajuda neste momento que estamos passando, disse o Dorival, que até revelou em bastidores que o Danilo, ao saber que o Wanderson seria titular, o Danilo como um dos líderes, e até capitão da seleção também, apesar do Marquinhos ser o capitão amanhã, o Danilo chama o Wanderson para ali umas orientações, até mesmo passar essa experiência para o jogador. Como trouxemos no início, o próprio Dorival confirmou, o capitão de amanhã será o Marquinhos, espera um rendimento satisfatório da equipe, melhorando cada momento, o objetivo nesse instante é buscar o resultado, respeitando o nosso adversário, que também vem no processo de recuperação, tentando buscar um ajuste. Talvez o mesmo que estamos procurando na fase da competição. Um detalhe, Dorival chegou até mesmo sobre a questão de fazer um trabalho sujo em relação à marcação para despistar o adversário, para poder confundir o adversário, ter mais velocidade numa saída de bola. Foi fala do Dorival também em relação a isso. Então, o Dorival, de fato, vai tirar proveito de deficiências da equipe peruana para poder buscar um resultado positivo. É claro que, como trouxemos no vídeo de ontem, fica ainda o alerta ligado pela questão do Peru, explorar a questão... E nesse critério, a seleção peruana vem utilizando a bola aérea. Até o momento foram três gols de bola aérea, e o Brasil tem tido essa deficiência. Então, tem que ficar ligado em relação ao setor defensivo nas bolas aéreas. Galera, a gente está acabando o vídeo. Vou trazer a fala um trecho onde o Dorival fala e debate em relação aos críticos da seleção brasileira. Vale você atentar a essa fala do Dorival nesse trecho importante. Eu me lembro outro dia, lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então, é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo as mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaca, nós pisamos. É isso, eu vou ficando por aqui. Chove muito na capital, aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Nesse momento, ali no gramado, até poças de água vêm se formando, uma chuva torrencial. Mas acredito que até amanhã, na hora do jogo, a drenagem vai funcionar bem. Teremos um gramado em perfeitas condições. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final desse vídeo. É o BTB Esportes em todos os lugares. Lembrando, se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.